E na noite da última segunda-feira, o prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, acompanhado da secretária de saúde, Eclas Ampalião, anunciaram o cronograma de vacinação da semana. Acompanhe. E se você está nesses grupos, não perde essa oportunidade. E lembre-se sempre, lugar de vacina é no braço. Oi, pessoal. Programação de vacinação para a semana. Amanhã, terça-feira, vamos vacinar os caminhoneiros, aqueles que têm a carteira D e E, e também os trabalhadores de limpeza urbana e os garis. Ah, pessoal. Amanhã, terça-feira. E na quarta, casal? Na quarta-feira, estaremos dando sequência às pessoas sem comorbidades com 46 anos, das 8 às 14, na central de vacinação. E na quinta-feira, nós vamos vacinar as pessoas sem comorbidade de 45 anos, na quinta-feira. Então, esta é a programação da semana, das 8 às 2 da tarde, na central de vacinação.